Dicas e Dias, o Moral de Paratinga Bahia. Inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações. Bacarinho, embaixo e aos pés que vai, daquele jeitão. E pede que eu boto, 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 boto. Vai! E pede que eu boto, 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 boto. Você pede que eu boto, boto, boto. E pede que eu boto, 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 boto. Ela pede que eu boto, boto, boto. E pede que eu boto, 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 boto. É de cabal! Botando o paredão, jibão! Pedindo o paredão! Estou, meu! Hoje vamos fazer sem barulho Minha mulher, você é um absurdo A vizinhança aqui atrás Vamos fazer bonitinho, gostosinho, devagarinho Vem pro pai daquele jeitão E pede que eu boto, boto, boto Vai e pede que eu boto, boto, boto Ela pede que eu boto, 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 boto E pede que eu boto, 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 boto Vai e pede que eu boto, 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 boto E pede que eu boto, boto, boto E pede que eu boto, 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 boto Pede que eu boto Toca no palo não, menino! Aumenta o som, vai lá! E pede que eu boto Sucesso novo aí! Henrique Cazuza Melhor que aqui Já que tu quer novinha agora é sensão Fazer bem direitinho, não vai esquecer, mas não Beijar na sua boca, roteiro seu vizinho Vou te cunhar com força, dois amantes safadinho Encaixa novinha, encaixa novinha Enquanto ela encaixa no papinho na bundinha Um beijinho na boca é pura sensão Imagina essa novinha na frente do paredão Encaixa novinha, encaixa novinha Enquanto ela encaixa no papinho na bundinha Um beijinho na boca é pura sensão Imagina essa novinha Imagina essa novinha na frente do paredão Enquanto ela encaixa no papinho na bundinha Com um beijinho na boca é pura sensão Imagina essa novinha na frente do paredão Encaixa novinha, encaixa novinha Enquanto ela encaixa no papinho na bundinha Com um beijinho na boca é pura sensão Imagina essa novinha na frente do paredão Enquanto ela encaixa novinha Do bumbum no mei Enquanto ela caixa no sol Tu né Cool Na Essas mina tão treinada Parando o baile todo, uma sequência de rajada Parando o baile todo, é só sequência de bundada Então, para na posição da tira segunda Joga o bumbum pro meio, empinar metal e te Joga o bumbum pro meio, empinar metal e te Joga o bumbum pro meio, empinar metal e te Joga o bumbum pro meio, empinar metal e te 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 Olha o rap apertando aí ó Joga o bumbum pro meio, alguém vai É só bumbum metralhadora Essas mina tão treinada É só bumbum metralhadora Essas mina tão treinada Parando o baile todo, na sequência de rajada Parando o baile todo, na sequência de bundada Então, para na posição, bala se Joga o bumbum no meio, empinar metal e te Joga o bumbum no meio, empinar metal e te Joga o bumbum no meio, empinar metal e te Empina metal e te Empinar metal e te Empinar metal e te Uma fita metaamental Já vem E pina a metade Vai no prajo de Deloitte E Gonçalves Cedês O rei da divulgação Jogou o bumbum no meio E pina a metade Eu tenho uma irmã, uma rapariga e uma mulher Vou te dizer agora o esquema qual é Eu tenho uma irmã, uma rapariga e uma mulher Vou te dizer agora o esquema qual é Minha mulher respeita a minha, então sou fã É rapariga, tchê, 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 tchá, tchá Minha mulher respeita a minha, então sou fã Minha rapariga, tchê, tchê, tchê Minha rapariga 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 Mais que sorrir, rapaz Fora que eu tenho uma irmã, uma rapariga e uma mulher Vou te dizer agora o esquema qual é Eu tenho uma irmã, uma rapariga e uma mulher Vou te dizer agora o esquema qual é Minha mulher respeita a minha irmã, sou fã Minha rapariga, tchê, 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 tchê Minha mulher respeita a minha irmã, sou fã Minha rapariga, tchê Minha rapariga 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 Aumenta o som do paradão Molo Robinho Ação é Neves Neves do paradão, meu tomo de palha Alô Gordinho do Kiko K, meu menino Ela entrou no meu carro quando a festa acabou Sabia o meu nome, já foi chamante amor Ela queria carona, mas não era pra casa Queria fazer amor, mas que novinha danada Ela entrou no meu carro quando a festa acabou Sabia o meu nome, já foi chamante amor Ela queria carona, mas não era pra casa Queria fazer amor, mas que novinha danada Aí foi solapada, aí foi solapada De lapada na checa dela, mas que novinha safada Foi solapada, aí foi solapada Foi lapada na checa dela, mas que novinha danada Aí foi solapada, foi solapada Foi lapada na checa dela, mas que novinha danada Foi solapada, aí foi solapada Foi lapada na checa dela, mas que novinha safada Ela entrou no meu carro quando a festa acabou Sabia o meu nome, já foi chamando de amor Ela queria carona, mas não era pra casa Queria fazer amor, mas que não vinha na hora Ela entrou no meu carro quando a festa acabou Sabia o meu nome, já foi chamando de amor Ela queria carona, mas não era pra casa Queria fazer amor, mas que não vinha danada Aí foi solapada, aí foi solapada Mas que não vinha safada, aí foi solapada Foi lapada na checa dela, mas que não vinha danada Aí foi solapada, aí foi solapada E lá tá nada, checa dela, que não vinha safada Foi solapada, aí foi solapada Foi lapada na checa dela, mas que não vinha danada Põe, meu filho Estou lá Paraligo de Riachete Olha o solinho Eita, solinho de ferite, rapaz No som do Paraligo Estou lá Eu tô com a novidade nova Essa é muito fácil E dentro do brega ninguém vai ficar parado Esse é o passinho, mas só assim que eu inventei Ah, e lançando o que eu já lancei Chato, me, te Chato, me, te Chapulete, chapulete, chapulete Chapulete, chapulete, chapulete Chapulete, chapulete Chapulete, chapulete, chapulete Chapulete, chapulete, chapulete Eu tô com a novidade nova E essa é muito fácil E dentro do brega ninguém vai ficar parado Esse é o passinho, mas só assim que eu inventei A criança do que eu já lancei Chapulete 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 Ai, meus paus, é deu de cor M Tao da forrozeira de cor M AP Oaken São Luís Amor da Mídia Bento da Mídia M ICE E tá mandando esse olhinho por quê? Não é que eu tenho compromisso Meu estado tá valendo o quê? Se quer pôr meu namoro e risco Já tenho sua oportunidade Não aproveitou Vacilou comigo, não chamou Agora tá pensando É só cê vem cá que eu vou Se quer ver eu traí no bem Nada me derrém Igual ela só Igual você fez isso Eu traí no bem Nada me derrém Igual ela só Igual você fez isso Quer ver eu traí no bem Nada me derrém Igual ela só Igual você fez isso Quer ver eu traí no bem Nada me derrém Igual ela só Igual você fez isso E tá mandando esse olhinho por quê? Não é que eu tenho compromisso Meu estado tá valendo o quê? Se quer pôr meu namoro e risco Já tenho sua oportunidade Não aproveitou Vacilou Não vingou Nosso amor Agora tá pensando É só cê vem cá que eu vou Se quer ver eu traí no bem Nada me derrém Igual ela é só, igual você pensa em se que eu trai meu bem e nada me lhe vem Igual ela é só, igual você pensa em se que eu trai meu bem e nada me lhe vem Igual ela é só, igual você pensa em se que eu trai meu bem e nada me lhe vem Vamos Jorge Duarte Abração da Lila Araújo, abraço a nós E a turma de rachogando, e a turma de falhas brito Quem tá curtindo o traço aí, ó O som do parelhão Não podia ouvir, não tirou o meu lá Fiquei sem chão Roda o traço na pisadinha Isso é trip, só um dito Pois é Que cara tá lentinho E quebra de ladinho Reflexão na poupa Ao som desse pontinho Olha que cara tá lentinho Vai quebra de ladinho Reflexão na poupa Ao som desse pontinho Que cara tá lentinho Que cara deu ladinho Reflexão na roupa, há o som desse pontinho A navia da gaiorra, tô na onda engasada Criador da brigadeira, fez o grave da quebrada O balão já tá aceso, e eu também já tô bem crazy Vem galera do momento, ó Virou foi ele, tá no talentinho, e quebra de ladinho Reflexão na roupa, vai! Olha que cara no talentinho, e quebra de ladinho Reflexão na roupa, há o som desse pontinho Fica no talentinho, e quebra de ladinho Reflexão na roupa, há o som desse pontinho Fica no talentinho, e quebra de ladinho Reflexão, flexão, flexão Vai meu filho, vai! Vai, Azivão do Paredão Bebezão, joga-se a B12, vira-a-a Olha que cara no talentinho, e quebra de ladinho Reflexão na roupa, há o som desse pontinho Fica no talentinho, e quebra de ladinho Reflexão na roupa, há o som desse pontinho A novinha da gaiola, tô toda engraçada E a doida da bregadeira, fez o grave da quebrada A novinha toda acesa, eu também já tô no pique Begadeiro do momento, ó Virou! Fica no talentinho, e quebra de ladinho Reflexão na roupa, há o som desse pontinho Fica no talentinho, e quebra de ladinho Reflexão na roupa, há o som desse pontinho Fica no talentinho, e quebra de ladinho Reflexão na roupa, há o som desse pontinho Fica no talentinho, e quebra de ladinho Reflexão na roupa, há o som desse pontinho Reflexão na roupa, há o som desse pontinho Fica no talentinho, e quebra de ladinho E vamos lá, sucesso novo, repete a nova aí menina Bora meu parceiro, ajuda a noite E assim, eu disse a dessa mulher, eu sei que você gosta E vamos praticar essa minha brincadeira nova Tô letrado em bumbum, eu sei que tu vai gostar E só chamar as amigas, e vamos praticar E a dessa mulher, eu sei que você gosta E vamos praticar essa minha brincadeira nova Tô letrado em bumbum, eu sei que tu vai gostar E só chamar as amigas, e vamos praticar Apuleta, apuleta, e mexe, mexe, mexe a mãozinha na cabeça Apuleta, apuleta, e desce, desce a mãozinha na esquerda Apuleta, apuleta, e mexe, mexe, mexe a mãozinha na cabeça Apuleta, apuleta, e desce, desce a mãozinha na cabeça E a dessa mulher, eu sei que você gosta E vamos praticar, essa é minha brincadeira nova Toleta de bumbum, eu sei que tu vai gostar É só chamar as amigas e vamos praticar Olha essa mulher, eu sei que você gosta E vamos praticar, essa é minha brincadeira nova Toleta de bumbum, eu sei que tu vai gostar Chama as amiguinha, então vem pra cá Atuleta, atuleta E mexe, mexe, mexe com a mãozinha na cabeça Atuleta, atuleta E mexe, mexe, mexe com a mãozinha na esquerda Atuleta, atuleta E vai, você não vai, mãozinha na cabeça vai Atuleta, atuleta E desce, desce com a mãozinha na esquerda Bora, gente, educações Do parceiro Gonçalho Silêncio É pra fazer valer de cara Vamos praticar, vamos juntos Bora, JJ Wilton e Caçones Sucesso! Se me se gusta Eu sou caralho, menino Arrocha, menino Faz o vinho solteiro do baile E bate a bunda, bate a bunda Vem batendo Bum, bum Bate a bunda, bate a bunda Vem batendo E bate a bunda, bate a bunda Vem batendo Bum, bum Bum, bum, bum E bate a bunda, bate a bunda Vem batendo Bum, bum Bate a bunda, bate a bunda Vem batendo E bate a bunda, bate a bunda Vem batendo Bum, bum, bum Tá vendo? Mexe, mexe, mexe E no meu colo desce, desce, desce A tua bunda mexe, mexe, mexe E no meu colo você desce, desce, desce Vai e sarra, sarra, sarra Vem novinha, vem sarrando no papai Vai, 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 vai E vem novinha, vem sarrando, vem E no papai, vai, vai, vai E bate a bunda, novinha, bate a bunda, novinha E bate a bunda, novinha, safada E vai com a bunda, novinha E vai com a bunda, novinha E vai com a bunda, novinha, safada Daquele jeito, e balançando a raba, desce, desce E tá saindo nada, vai, vai, vai E vai, e balançando a raba, vai, vai Olha que balançando a raba, vai, vai, vai E desce, desce, desce a raba, vai, vai, vai E chacoalhando a raba, vai, vai Balança aí, denada Eu tô tocando fora, então E aí? E bate a bunda, bate a bunda, vem batendo Bum, 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 No meu colo você desce, desce, desce Sarra, 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 vem novinha Sarra no colo do pai Vai, 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 vai E vem novinha, vem sarrando gostosinha No colo do pai, vai, vai E vai com a bunda, novinha E vai com a bunda, novinha E vai com a bunda, novinha Gostosinha e safada E vai com a bunda, novinha E vai com a bunda, novinha E vai com a bunda, novinha E safada E balançando a raba, desce Vai, vai, vai Olha que chacoalhada, nada, vai E balançando a raba, vai E balançando a raba, vai novinha E desce, desce na raba, vai Vai, vai, vai Olha que chacoalhada, nada, vai Vai, me balançando a raba 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 Vai, me balançando a raba